Obrigada, Sr. Presidente. Bom, no final deste debate, isto foi aqui uma luta para ver quem corta mais, sou eu, se és tu, quem corta mais, enfim, parece que o PS resolveu sair desta forma aerosa deste debate, esquecendo, esquecendo muitas das apostas que tinham feito, nomeadamente em relação ao modelo de gestão, mas eu quero centrar-me sobre o essencial e sobre as opções da maioria, porque nós assistimos aqui pela boca de deputados e deputadas a uma antecipação daquelas que serão as vossas declarações de voto afinada. E esta que é uma verdade insustentável, é que os senhores e as senhoras deputadas nas terras, nos distritos, no debate concreto dos problemas, têm uma posição e aqui dentro têm outra, e aqui dentro têm outra, e esta é a verdade. Mais, Sra. Ministra, Sra. Ministra, não nos deu aqui garantias de uma das maiores preocupações que é no dia 1 de setembro, no dia 1 de setembro deste ano, esta grande reforma que exigia tudo aquilo que não existe vai ocorrer sem turbulência e sem arrebentar com o sistema de justiça. Este é um dos debates mais sérios que podemos fazer hoje. E mesmo relativamente a alguns dos números que aqui apresentou, eu não sei muito bem se alguns serão tão credíveis assim, porque, por exemplo, relativamente aos de APA, Sra. Ministra, deu aqui uns dados que não são os nossos, porque na verdade eles não foram abertos em todas as comarcas. Há uma falência objetiva, há uma falta, pelo menos, em 9, que não foram abertos, Sra. Ministra. E, portanto, vamos falar claro sobre os dados. Vamos ter objetivos sobre aquele que era o compromisso que está no próprio programa de governo de garantir o acesso à justiça, à universalidade e de proteger os mais frágeis. É o debate que a democracia e que a Assembleia da República aqui faz hoje. Não se esqueçam, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, quando forem aos vossos conselhos e aos vossos distritos, como é que vão fazer esta discussão?